Melada VD, Joãozinho VD, de uma forma certa Chama as danadas, chama as safadas e bota pra nadar Sabe como? Beijo, beijo Cheguei no baile, naquela vibe, escolhi a dedo e puxei Duas morena, uma loira que é pátio, foi as mina que arrastei Saiu do baile, entro na nave, senti do sample e vei Na zona leste, um red com red, e pro motel MQ Cheguei no quarto, já deu papo, agora vai ser zumo Fica tranquilo, bonde é disciplina, deve subir, mudou E no barulho da cama batendo, eu tava pegando a madame E nem fez oito horas da noite, nós tinha que partida pra pegar a gana Mais de seis quartos, tudo lotado, e a taria rolando Piscina sem água, casa revirada, meu telefone tocando Presta de roupa, jogada na casa, isso já é delay Peque na seda, black na mesa, agora já transformei Te acordou, eu acordei, todo mundo tá no piquê O compre é como eu tu compra, ele mete, que eu vou no corre do escape Piscina encheu, o sol apareceu, agora tá na pegada Chamas danada, chamas safada e bota panada filada Chamas danada, chamas tarada e bota panada filada Chamas danada, chamas safada e bota panada Eu tenho, tenho, tenho cash, que eu tenho money Tenho fiel e tem amante Quero um possante, quero um mustang Quero mudar, quero morar em Miami Eu tenho, tenho cash, que eu tenho money Tenho fiel e tem amante Quero um possante, quero um mustang Quero mudar, quero morar em Miami Quero mudar, me segurar Eu tenho nada a ver, as fiéis e as a mais Quero mudar, quero morar em Miami Quero mudar Quero mudar, quero morar em Miami Quero mudar, quero morar em Miami O que é isso?